Deodoro da Fonseca, 15 de novembro de 1889 até 23 de novembro de 1891. Floriano Peixoto, 23 de novembro de 1891 até 15 de novembro de 1894. Prudente de Moraes, 15 de novembro de 1894 até 15 de novembro de 1898. Campos Salles, 15 de novembro de 1898 até 15 de novembro de 1902. Rodrigues Alves, 15 de novembro de 1902 até 15 de novembro de 1906. Afonso Pena, 15 de novembro de 1906 até 14 de junho de 1909. Nilo Peçanha, 14 de junho de 1909 até 15 de novembro de 1910. Hermes da Fonseca, 15 de novembro de 1910 até 15 de novembro de 1914. Venceslau Brás, 15 de novembro de 1914 até 15 de novembro de 1918. Rodrigues Alves, morreu antes de tomar posse. Delfim Moreira, 15 de novembro de 1918 até 28 de julho de 1919. Epitácio Pessoa, 28 de julho de 1919 até 15 de novembro de 1922. Arthur Bernardes, 15 de novembro de 1922 até 15 de novembro de 1926. Washington Luís, 15 de novembro de 1926 até 24 de outubro de 1930. Júlio Prestes eleito, não assumiu em razão da Revolução de 1930. Getúlio Vargas, 3 de novembro de 1930 até 10 de novembro de 1937. Getúlio Vargas, 10 de novembro de 1937 até 29 de outubro de 1945. José Linhares, 29 de outubro de 1945 até 31 de janeiro de 1946. Eurico Gaspar Dutra, 31 de janeiro de 1946 até 31 de janeiro de 1951. Getúlio Vargas, 31 de janeiro de 1951 até 24 de agosto de 1954. Café Filho, 24 de agosto de 1954 até 8 de novembro de 1955. Carlos Luz, 8 de novembro de 1955 até 11 de novembro de 1955. Nereu Ramos, 11 de novembro de 1955 até 31 de janeiro de 1956. Juscelino Kubitschek, 31 de janeiro de 1956 até 31 de janeiro de 1961. Jânio Quadros, 31 de janeiro de 1961 até 25 de agosto de 1961. Ranieri Masili, 25 de agosto de 1961 até 7 de setembro de 1961. João Goulart, 7 de setembro de 1961 até 2 de abril de 1964. Ranieri Masili, 2 de abril de 1964 até 15 de abril de 1964. Humberto Castelo Branco, 15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967. Artur da Costa e Silva, 15 de março de 1967 até 31 de agosto de 1969. Pedro Aleixo, vice-presidente impedido de tomar posse. Emílio Garrastazu Médici, 30 de outubro de 1969 até 15 de março de 1974. Ernesto Gaisal, 15 de março de 1974 até 15 de março de 1979. João Figueiredo, 15 de março de 1979 até 15 de março de 1985. Tancredo Neves, morreu antes de tomar posse. José Sarney, 15 de março de 1985 até 15 de março de 1990. Fernando Collor, 15 de março de 1990 até 29 de dezembro de 1992. Itamar Franco, 29 de dezembro de 1992 até 1 de janeiro de 1995. Fernando Henrique Cardoso, 1 de janeiro de 1995 até 1 de janeiro de 2003. Luiz Inácio Lula da Silva, 1 de janeiro de 2003 até 1 de janeiro de 2011. Dilma Rousseff, 1 de janeiro de 2011 até 31 de agosto de 2016. Michel Temer, 31 de agosto de 2016 até 1 de janeiro de 2019. Jair Bolsonaro, 1 de janeiro de 2019 até a data deste vídeo.